Tranquilo o KGZ com mais um vídeo Esse vídeo, mano, é mostrando o meu time off-meta que eu usei pra farmar no automático a masmorra extenso, né? É um off-meta sem tanque que eu usei e assim, extremamente free to play, né? Porque eu tô usando só um boneco sumonado de resto, difícil, né? De resto é mais fácil só o Asta o Asta sazonal de resto eu usei a Charlotte Free a Mimosa Free e o Finral que você cata com mais facilidade que os outros meu time é esse, não usa o tanque a Charlotte dá ataque break nos caras, o Firol rotaciona o Asta pra bater muito, o Asta é o único DPS pesado do jogo e a Mimosa cura muito a Mimosa cura muito, cara os status do meu time estão assim, estão bem embaçados olha o ataque mágico da Mimosa tá alto, o ataque do Asta tá um pouquinho alto também, 20k eu já dropei um equipamento LR mó bom, 2 na real eu tô usando o Ela bem tanque focado em dar em dar debuff, né? e o Finral tô usando ele também bem tanque com o 7 free que a gente ganhou de velocidade pra ele ter uma rotação um pouco mais rápida, né? o Finral é bom também, mano ele tem uma passiva que fala assim concede 10% de dano desfavorecido sofrido, reduzido então, mesmo que o time inimigo foque nele por causa dessa passiva ele não morre tão fácil e ele tá nível baixo tá 80, quando eu upar ele pro 90 ou 100, aí eu vou garantir mesmo 100%, né? vou usar aqui, ó a comidinha o prato pra dropar 15% chance de aumentar os equipamentos e eu vou mostrar como tá o meu farm, né? tá dessa forma aí, ó eu fiz uma predefinição também dessa forma a rotação do meu time, né? eu não quero que a que a Mimosa dê o ataque em dupla eu acho mó troll quando ela sei lá, não gostei, mano da ideia da do ataque em dupla da Mimosa inclusive esse aqui é legal então vamos lá o Asta também eu não não gostei do ataque em dupla dele vou começar o problema é que a IA do Asta é burra ela não foca em matar um direto ela meio que fica atacando vários aí isso dá uma prejudicada ué pera, 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 pera era só era só clicar e desclicar? ou é só ué, era só clicar e desclicar? então tranquilo voltamos aqui deu um pequeno erro, né? eu não sei, cara bugou alguma coisa não tinha bugado antes enfim voltamos aí pro alto o jogo cara, o meu time rotaciona muito bem eu não tomo muito dano tá ligado? a Mimosa eu boto pra ela focar na S2 primeiro porque rotaciona melhor e ela dá S3 com meio que prioridade secundária que é o dano em área dela raramente eu vou precisar dar S3 o Asta é o padrão ele dá ultimate se o cara tiver com muita vida 80% ou mais ele guia tudo no extra e dá a segunda, né? bate muito e a Charlotte eu pedi pra ela começar usando a S2 e depois a S3 tá ligado? porque a S2 quebra defesa da marca e os marcados tomam muito mais dano extra e quando morre quem mata ganha tudo no extra tá ligado? é muito bom, velho é muito bom ó, vai ganhar tudo no extra agora ele aí, vamos lá eu só não entendi o bug inicial que deu que os caras não estavam usando magia não peguei visão acho que eu fiz alguma merda quando eu tava mostrando pra vocês mas agora tá resolvido ó vamos lá eu só não sei se tá na prioridade cara, quase que matam o final, velho mimosa tem que curar eles senão fodeu humm uma curinha do ataque básico tá humm humm meu Deus mimosa cura a gente, cara cura a gente aqui, ó mimosa aqui, ó ae curou 52k mano e ainda deu shield quem fala que mimosa é ruim é maluco cara essa é a mimosa free to play tem jeito que o Asta gastou ultimate no cara que tava cara, eu não entendo isso essa é essa é a do jogo mas é isso, né o automático é de fato isso aí por isso que é difícil você ter um time que roda automático porque é burro mas tamo indo a mimosa curando muito eu não tenho tanque aparentemente o finral chama todo mundo pra bater nele porque os bots só batem no final é isso tô cagando tá tancando ele e nível 80 tá ligado quando eu conseguir os equipamentos um pouquinho melhor nele e botar nível 90 eu não morro nunca e eu tô sem acessório tá lembrando o acessório buffa muito o time o status individuais que é porcentagem eu tô sem usar quando eu tiver usando vai ser bem mais fácil tá ligado ah, caiu o farm off e o skip ticket pra tu usar o farm offline ou skip ticket tu vai ter que você vai ter que ter o poder superior cara, talvez dê merda aqui hein tu vai ter que ter o poder superior ao da fase e eu vou conseguir isso depois, né mano que merda é essa, cara nossa, quase que dá cocô mas foi vamos lá por enquanto tá 100% vitória tá ligado por enquanto tá 100% vitória mas se eu tiver um azar eu acho que eu posso acabar perdendo né digamos que de 10 partidas que eu jogue eu devo perder duas, né não sei eu acho que deve ser esse aí o RNG mas quando eu upar o final pra 90 mesmo se eu trocar a equipe aí eu ganho 100% eu acho tá ligado mesmo com azar tá aí, ó essa é a dungeon mais difícil do jogo é o nível 15 tá ligado é a dungeon dos greens e eu tô usando o time monohead né eu tentei usar uma variação no lugar da charlotte eu botar o tanque radis verde mas não dá ele não tanca porque ele não tava full mas ele não tava fraco não também porque é difícil cara tem que ser vantagem elemental mesmo aqui já foi ganhamos, né que doideira cara aí, ó vitória vamos ver os itens que veio, hein agora vamos ver cadê? cadê? cara ai, oi ei, ei LR ah, mamei porra isso aqui contou como 3 runs, né essa run contou como 3, né você vê que até o automático do jogo é bom porque você tem a opção de botar 3x o gasto ai eu gastei 3x a energia 3x a comida e 3x eu ganhei os recursos, né se eu perdesse eu não ia gastar 3x a energia mas eu ia perder 3x comida porque a comida você perde quando perde tá ligado? mesmo se você quitar você vai perder a comida é o que me disseram, né e parece que é isso aí mesmo então vamos lá é assim né eu tô com o acesso aos farms de nível LR, né no quinto dia de jogo se eu tivesse um pouquinho mais de noção eu não teria upado tá ligado? tanto o Yami e eu teria feito direto o final só que quando eu tava fazendo o final a galera me deu uma convicção de que ele era full pvp e pvr era meme eu caí no bait final é excepcional pvr também rapaziada principalmente de mundo elementos ele rota qualquer um cara ele rotaria se eu não tivesse o Asta lá fosse o Yami ele ia rotacionar o Yami que nem maluco também eu ganharia também e a Charlotte é free a galera fala ninguém mano geral fica o Lotus 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 a Charlotte tá aí o Lotus tira de velocidade dos inimigos ela tira 56% do ataque ela dá death break em área ela dá a marca olha esse skill roubada marca concede um turno adicional se o inimigo marcado for derrotado e reduz a defesa em 50% do inimigo mas olha só o negócio cara olha que bugado quando na passiva dela aqui infligem uma penalidade de 20% de death reduzida ao inimigo com a marca então é 70% de death 50% e outros 20% tá ligado é muita porcentagem de defesa reduzida isso é muito bom pra um Yami ou um Asta acabar no DPS com quem quiser tá ligado provavelmente no futuro quando você tiver bem forte vai tirar a mimosa vai tirar a mimosa quem usa super hill usa super hill pra quê porque não consegue blitzar as fases quem vai quando você tiver muito forte você vai conseguir passar o trator vai limpar rápido e não quiser usar o skip ticket ou farm offline você simplesmente vai pegar é porque o farm offline meio que tira a necessidade disso né é só você ter o poder da fase você bota os heróis bota lá farm offline e tá feito mas se você quiser ver o seu time limpando bem rápido no futuro você tira o sup você bota outro DPS ou então outro cara de buffer tipo o Firal e a Sali aqui ó cadê a Sali pronto aí deixa o Asta e o Yami e os caras vão ficar matando todo mundo tá ligado ou então o Firal Charlotte e Yami e Asta e deixa no alto tu vai ver o estrago no futuro um exemplo ou então a própria Noelle que vai sair dia 20 que é vermelha também muita muita forma de jogar esse jogo tem você não precisa ficar pensando tem que ter um healer tem que ter um tanque né mas a forma mais fácil de você passar o time mais simples pelo que eu entendi era você ter o Asta tanque aqui ó o Asta tanque você ter a Mimosa Healer o Firal rotacional e o Asta e o Yami ou a Charlotte tá ligado você passaria com tranquilidade mas eu vi outra versão e essa versão me pegou foi assim ó Asta sazonal sem tanque porque eu não gosto da ideia do Asta tanque que esse boneco você não vai poder usar ele com as outras versões dele e o Asta a gente vai ter várias versões picas aí eu fico pensando cara eu não quero upar a porra do Asta SR tá ligado eu penso isso é muito recurso gasta à toa eu sei que ele não é ruim mas eu penso isso aí eu tive a ideia né porra esse cara aqui Mimosa Charlotte e o Firal se eu tivesse o Firal eu poderia colocar a Sally se eu tivesse a Sally eu podia botar a Noelle tá ligado essa Noelle também é muito boa a galera dorme mas era muito boa tá então você tem várias opções de jogar o jogo nem se é pro meu time vermelho tem várias outras formas de jogar pros outros times eu já tô planejando né fazer o meu time pra as outras áreas né a área vermelha e a área azul ainda falta eu só fiz a área verde mas é o começo né tá aí então adicional do vídeo né que eu descobri descobri não né me falaram na live descobri é pica né os caras me falam e falam que eu descobri que nunca é pra usar os ataques aqui em dupla porque eles gastam estamina que é da ultimate cara então atrapalha os ataques em dupla meio que atrapalham né é bem situacional o ataque em dupla eu acho que deve ter sido feito pra você jogar manualmente ou num pvpzão né se não o cara o cara mama porque atrapalha a sua estamina que é usada pra você carregar a sua ultimate aí ó o duvidoso falou e uma galera também falou aí na live não foi ah o duvidoso quer os créditos tomaram o cu duvidoso tá então tá aí né isso aqui que eu deixo off ou on é o seguinte se no primeiro turno das waves eu uso o ataque básico ou não isso é bom por exemplo no yami tá ligado no yami vermelho que ele é muito bom o ataque básico dele mas no quesito na pegada dos outros aqui nesse meu time não tem sentido algum a não ser que mimosa fosse rápida pra caralho e jogasse antes de eu tomar dano aí eu colocaria isso nela mas enfim não é o caso então é assim eu não perdi nenhuma no automático cara muito bom você pode botar aqui ó novamente e vai embora feliz da vida valeu então rapaziada falou era só isso e vai embora